Música Fala sobre reciclagem em muitos falos. Difícil é ver alguém realmente reciclando. Você já deve ter ouvido falar sobre esse assunto em filmes, palestras, enfim. A questão é que muitas pessoas vão, ouvem e ignoram. Você já parou para pensar o quanto a reciclagem é importante? E o quanto esse mundo da reciclagem é diverso? Não é apenas uma forma ou maneira de cuidar e reciclar. Você pode procurar a forma mais fácil para ajudar nesse papel fundamental. Lembre-se, tudo começa na compra de um produto.